E voltamos com mais gameplay de Digimon World of Next Order. Vamos continuar aqui, galera. Galera, olha o tamanho da nossa cidade, mano. Ela tá bem diferente agora, mano. Olha o banheirinho como é que tá, cara. E tem uns lugares da cidade que não podem ser... Que não pode andar ainda, né? Vamos dar uma olhada aqui na cidade. Aqui tem um lugar de construções. Hora de explicar os construtores. Você pode aprimorar edifício, basta ter material. Aprimorar permite várias coisas. Vamos lá. Casa do Digimon. Eu tenho areia, digi areia, digi bambu. Armazém. Vamos melhorar o armazém? Remetente. Vamos aprimorar o que dá aqui, galera. Ih, ficamos sem material pra aprimorar... Opa, dá pra aprimorar o... Pera aí, comercial. Loja de item, hospital. Nossa, tem hospital, cara. Eu não sabia. Restaurante, agrícola. O campo precisa de digiácido. Pesquisa. O armazém já tá indo. Aumento lugares pra onde pode enviar e fica barato. Ó, isso aqui parece ser bom. Mas vamos mudar o upgrade em outras coisas. Loja de item. Vamos melhorar a loja de... Ah, não dá, mano. Você tem um projeto em construção em andamento. Beleza. Vai levar 23 horas... 24 horas. Beleza. Eu não sabia. Eu dei upgrade sem saber que ia demorar tanto tempo. Não tem problema, não. Vamos continuar olhando aqui o distrito aqui. Olha ela aqui. A nossa Beardramon. Vamos dar uma olhada nesse lado aqui da cidade. Distrito Agrícola. Nossa, olha como é que é. Agora a gente tem um distritão. Vem conferir a plantação. Nossa, dá pra plantar coisa. Vamos plantar... A carne grandona. Beleza. Dá pra arar o campo? Pera. Você quer arar o campo? Podemos arar durante uma hora. Vamos lá. Vamos arar o campo. Caramba. Arar o campo amelhora a força dos parceiros. Legal. Ah, a minhoquinha tá aqui. Eu já sei a preferência dos meus Digimons. Caramba, beleza. Não, eles querem cagar, mano. Não, peraí. Eu não preciso usar item aqui. Eu tô na cidade. Agora que eu me liguei. Vambora. Então a gente tem uma cidade já pronta, galera. Vamos fazer essa missão da história que é ir até o deserto. Só que antes eu preciso... Agora que eu me liguei. Antes eu preciso dar uma olhada nesses lugares novos que a gente descobriu aqui na cidade. Então vamos vir aqui no fundo aqui. Distrito de pesquisa. Olha! Será que tem aqui? A sala de treinamento agora é aqui. Ah! Conte mais. Carne aumenta peso, humor, blá, blá, blá. Fruta. Ah, isso aqui eu já sei. Comer noz reduz disciplina e não satisfaz a fome muito bem. Peixe reduz disciplina. Ok. Beleza. Então eu tenho que dar outro tipo de comida pro meu Digimon. Eu vou dar Digimelo pra ele, na moral. Ah, não dá pra vir pra cá, galera. Bom, a gente chegou na sala de treinamento agora, né? O treinamento fica onde? Ah, agora fica aqui o treinamento. Interessante. E aí? Togemon. Me deu uma planta pra treinar. Bom, é o seguinte. Nesse vídeo aqui a gente não vai... É... A gente não vai perder muito tempo, não. Eu vou direto no deserto, que é onde a gente precisa ir. Ué, mas cadê... Cadê o Tentomon? Cadê os Digimons que vendem as coisas? Acho que é pra cá. Aqui é a área... Aqui é o armazém. Beleza. O Tentomon deve ficar aqui. Eu preciso comprar uns negócios. Distrito Empresarial. Olha só, mano. Caramba, gigantesco, cara. A cidade ficou gigantesca. Deixa eu ver o que eu posso vender aqui pro desgraçado. Vender isso aqui. Vender cebola. Vender isso aqui. Vender banana. Vou vender isso. Fruta rápida. Vou vender também. Fruta enrolada. Vende também. O que dá pra comprar com você, Tentomon? Ah, disco de regeneração, ó. Que revive o aliado. Pronto. Compramos aqui uns negócios aqui que vão ajudar. Agora sabe o que tá faltando? Um item de cura mais forte. Renamon. Tacuto de agora em diante. Estarei disponível quando precisar de mim. Acontecei meu sonho de cozinhar na cidade. E aí, Meramon? O que acha desse lugar? Estarei vendendo cozido. Ah. Ah lá, dá pra experimentar as coisas. Então eu posso simplesmente comer aqui. No restaurante dele. Seus parceiros estão saciados. Beleza. Então quando eu quiser comer, é só eu vir aqui. Interessante. O que que tem cá pra cima? Ah, esse é o distrito de pesquisa. Nossa, mano. Gostei. Ainda bem que a gente recrutou um montão de Digimon, cara. Onde é que tá aqui o Bimon? Ela era pra tá aqui na cidade, não era? A gente tinha resgatado aqui o Bimon, né? Convencido ela a vir pra cá. Então ela meio que devia estar aqui, né? Bom, eu vou vazar, galera. Vamos vazar daqui e fazer a missão de encontrar, seja lá quem for, no deserto. Que é o que a gente tinha que fazer já há muito tempo já. Simbora. Simbora. Eu poderia ter usado um dinheirinho pra ir direto pro deserto, mas eu tô com preguiça. Como é que pega Digiácido, mano? Depois eu vou ter que procurar na net. Pra poder dar upgrade em umas paradas que eu não tenho ainda. Let's embora. Nossa, que travadão que deu ali, mano. Vambora direto pro deserto, galera. Tem um Digimon aqui na areia. É o Greymon. Olá, Greymon. E aí? Ah, ei você, tem um minuto. Como pode ver, estou com uma tosse. Não quer passar. Também estou me sentindo sem forças. Essa doença vem de uma falha de energia de chama no meu corpo. Eu nem consigo disparar um mega chama também. Remédio não funciona. Tenho que carregar minha energia de chama. Preciso que você pegue um losango de magma. Não tenho a força pra pegar um pessoalmente. Não vou durar muito tempo assim, por favor. Vou pegar. Sério, você faria isso por mim e vou ficar te devendo. Os losangos de magma são pedaços de energia vulcânica. Deve ter alguns no vulcão lógico. Vambora. Coitado, mano. Deixa eu ver o Digimeio. Traga de volta o losango de magma que caiu em algum lugar no vulcão lógico. Vamos lá ajudar ele, coitado. Sai, Gotsumon. Sai, Gotsumon. Vai embora. Vulcão lógico é pra cá. Tadinho do Greymon, mano. Com tosse, coitado. E esse Garudomon aqui? Hoje temos que conversar, Pivete. Eu estava observando esse tempo todo, entendeu? Vendo como você usaria as coisas que tem aqui. Se você tem o direito de usar esse lugar, a verdade é que você está indo bem. O jeito que a cidade está se desenvolvendo prova. Tem que admitir, blá, blá, blá. Isso é tudo que eu tinha pra dizer. Agora o que será que eu vou fazer daqui pra frente? Oh, sim. Ele vai pra cidade. Olha lá, mano. Garudomon vai pra cidade. Legal. Vamos pegar esses recursos aqui. Que a gente não pode mais deixar de pegar recursos. Digióleo. Digiouro. Eles estão mexendo no servidor, né? Tem ouro nas placas de PC, essas coisas. Se embora. Sai, Gotsumon. Sai, Gotsumon, chato. Não quero lutar com você, não. Caramba, trigou o combate. Três Gotsumons. Porradaria vai cantar. Ih, a porradaria vai tancar. Morreu um já. Vai, a porradaria. Pum. Derrubou dois. Especialzão, finaliza. A gente tá muito forte, cara. A única desvantagem no Digimon, quando você começa pela primeira vez sem saber as coisas, né? É que você não sabe o que fazer pra evoluir. Tipo, eu não sabia como pegar o Agumon. De começo. Muito provavelmente porque é impossível pegar o Agumon de começo. Será que eu vou acabar virando Fênixmon? Ih! Agora que eu tô vendo, mano. Eu vou acabar pegando o Fênixmon. Sabedoria IPM. Deixa eu ver o Aro Sidramon aqui. Eu quero pegar o Metal Sidramon. 45 vitórias. Peso tem que tá alto. Eu tô com 51. Dá pra conseguir 60 de peso. Dá pra conseguir. É só ficar dando a carne grandona pra ele. Se eu pegar o Metal Sidramon, eu tô feito. Sai, Gotsumon. Sai, Gotsumon. Vai embora. Vai embora. Sai, Gotsumon. Sai. Ah, Black Garurumon. Vai embora. Go away, motherfucker. Aê, pronto. Foi embora. Vamos pegar uma pedrinha aqui. Agora eu vou ficar catando recursos que nem um louco, galera. Ah, mano. Combate. Sai. Sai, 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 sai. Ah, conseguimos. Vamos dar comida pros bichos aqui. Ah, o Sidramon, eu quero que você engorde o Sidramon. Toma essa carne grandona aqui. 3 de peso. Maravilha. Eu quero que você fique gordo. Quando você pegar 60 de peso. Totalmente satisfeito. Ah, vou dar um Digimelo verde pra você. Digimelo diminui o cansaço. Totalmente satisfeito. Caramba. Beleza. Digimelos verdes são bons. Eu deveria pegar um pra plantar. Chegamos aqui, mano. Onde é que será que tá o negócio de magma que o... O Gremon pediu pra gente, galera. Circuito de fogo, portão, pilha de lixo. Onde será que tá, mano, esse negócio de magma? Vamos dar uma olhada, procurar aqui. Ah, Gremon. Gremon vai morrer se a gente não achar o negócio dele, coitado. Aquele Digimon ali, galera, sozinho, olhando pro fogo. Ele é o capeta. Só queria deixar isso claro. Uma vez eu enfrentei esse bicho... Meteomon, esse bicho dá hit kill na gente. Ele dá um socão na nossa cara, morre todo mundo. Eu tenho medo de enfrentar esse bicho. Vamos lá, vamos procurar o item que a gente tem que levar pro Gremon, coitado. Ah, não, não é aqui. Hum, tô vendo. Tô vendo brilhando lá no fundo. Tô vendo bem ali, galera. Tadinho. Gremon, não morra, Gremon. Nossa, tem um Meteormon bem ali. Meteormon. Pronto, pegamos. Losango de magma. Será que a gente consegue lutar com ele? Vamos tentar, galera. Esse bicho é forte, tá? Eu tô fazendo merda aqui, mas vamos lá. Ah lá. Esse socão que ele deu na gente é tipo o socão dele. É o que mais dá dano nele. Vamos derrubar ele com o especial. Esse bicho é do mesmo nível da gente, cara. Ele tá bem... Ele tá no nosso nível, ele. Vamos tacar um especialzão nele. Na verdade, a gente tá mais forte do que ele, né? Só que esse bicho, por algum motivo... Ah lá. Por algum motivo, esse bicho é... É incrivelmente forte. Eu não vou perder muito tempo. Na real, antes de voltar pro Gremon, eu quero ver o que tem aqui. Eu fiquei curioso. Eu não tinha vindo pra cá. Deixa eu ver aqui o mapa. Pilha de lixo. Não. Pilha de lixo, não. Parece ser um lugar de nível alto. Depois eu venho aqui, galera. Depois eu venho na pilha de lixo. Eu vou tá recrutando primeiro os dois Digimons aqui. Que é o Gremon e... E o Garudomon, né? Garudamon. Aí eu vou tá voltando pra cá depois pra fazer outras coisas. Simbora, mano. O bicho aguentou umas mocas na cabeça ali, né? Durante a luta. Mas ele, mesmo assim, caiu pros especiais dos personagens. Sai, Garudomon. Sai. Sai, Garudomon. Eles querem cagar, mano. Os dois querem cagar, mano. Caguem. Ah, um só quer cagar. Beleza. Um quer dar um... Quer abrir o cagador. Vambora. Esses Geremons são... São bem irritantes também. Vou embora também. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai. Tem algo escondido aqui. O que que eles tão falando? Ah, tem uma banana bem aqui. Vamos pegar essa banana aqui. Sempre vai ter uma banana aqui, cara? Uma banana laranja aqui. Ih, ficou de noite, galera. Vamos entregar o negócio do Gremon aqui. Ô, você pegou o losango de magma pra mim? Peguei, Gremon. Isso deve ser suficiente. É melhor usar agora. Uuuh, meu corpo tá cheio de energia de chama. Ótimo. Já tô bem melhor. Agora posso disparar todas as mega chamas que quiser. Uau, você me salvou. Tenho que fazer alguma coisa pra te agradecer. Eu tenho um talento especial. Vou usar ele na cidade. Beleza, Gremon. Obrigado. É o seguinte, galera. Será que tem Digi Ácido aqui em cima? Digi Óleo. Digi Óleo. Nah, droga. Morre, bicho. Vai morrer, bicho. Pronto, morreu. Eu queria pegar um Digi Ácido pra poder... Nossa. Pronto. Vou elogiar. Vamos ver se tem Digi Ácido aqui, mano. Digi Óleo, droga. Tá, vamos voltar pra cidade que a gente vai ter uns personagens lá recrutados, né? Vamos lá. Eu tenho que comprar mais piloto automático. Tô sem. Tô ficando sem. Você voltou, Takuto. Tenho boas notícias. Gremon voltou pra Flotia. Vai construir e consertar barracas na loja de itens agora. Garudamon voltou. Agora tem um caçador de tesouro no distrito de entretenimento. Parece emocionante, não parece? A prosperidade agora tá em 20. Maluco! Caramba! Beleza. Eu upei pra 20 a prosperidade da cidade, né? Eu posso guardar pontos. Eu posso pegar mais coisa, tipo... Digi Evolução. Acho que eu vou pegar Atleta Revigorante. Que quando a gente anda, a gente enche PM também. Vamos sair aqui. Tem um distrito do entretenimento, é? Ah, tem um no meio agora aqui, galera. Olha! O que é isso? Tem um cassino! Que? Olha o garu da mão ali, cara. Eita, Kuto. Muito bom. Decidi juntar o meu amor por tesouros e dinheiro. E comecei um negócio de contratação de caçadores de tesouro. O que você obtém depende do quanto você paga. Se você tiver tempo e dinheiro, o céu é o limite. Bem, volte quando quiser. Curso para iniciante. Dois dias. Uai. Primeiro nível. Pagamento recebido. Volte em dois dias. Ok. Ok. Daqui a dois dias eu volto aqui então, meu caro Garudomon. O cara é dono de um cassino. Que jogo mais engraçado, cara. Vamos pro distrito do treinamento? Acho que é pra cá. É o seguinte, galera. Anoiteceu. Como anoiteceu... E eu preciso fazer dez sessões de treinamento? Como eu preciso fazer dez sessões de treinamento? Eu vou ficar passando o tempo aqui com o treinamento, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no DigiMail. Deixa eu ter certeza aqui. Dez sessões de treinamento é o básico. Depois disso, volte aqui. Beleza. Vamos fazer o treinamento que a mulher quer. Deixa eu olhar os status de cada parceiro aqui. Talmon. Eu vou acabar virando o Fênixmon. Então vamos pegar a sabedoria. E com você... Vou ter que pegar a sabedoria também, cara. Bota os dois em sabedoria e vambora. Uai. Ah. Boa, bônus de amizade. GG. Nossa, um tem oitocentos, um tem setecentos. Vai demorar um pouquinho, mas vambora. Aê, pegamos o bônus. Ali, ficou com fome. Vamos ver se eu tenho aquelas comidas de treinamento. PS, velocidade. Não, eu vou dar a comida de carne para ele aumentar o peso, que é o necessário para um pau por metal sindramon. E acho que eu vou dar... Vou dar Digimelo para ele. Toma. Vou dar esse rabanete para ele. Só para ocupar um espacinho. Não terminou. Está com muito menos fome. Vou dar carne, vai. Toma. Beleza. Vamos continuar nosso treino. De sabedoria para os dois. Pelo menos 900 de sabedoria para um, sabe? Pelo menos 900 de sabedoria para um já estaria bom aqui. Ah, os dois querem cagar agora, mano. Daqui a pouco chega a hora de dormir deles. Já é 11. Vamos treinar mais um. Pronto, peguei 900 de sabedoria. Está na hora de dormir, meus degemãozinhos. Beleza, recuperou quase tudo 100%. E os caras estão com fome já, mano. Olha isso. Water Sidramon. Come o carnão grande aí, ó. Come a carne normal. Pronto, vai encher para caramba. Totalmente satisfeito. Vou dar uma banana para ele. Vamos ver se ele gosta. É, mais ou menos. Vamos dar essa fruta do dever para ele, que ele gosta. O foda é que a gente perde a disciplina, né? Com ele. Pronto. Totalmente satisfeito. Deixa eu vir aqui agora em parceiro. Como é que está o peso do Sidramon? Já está no peso para virar metal o Sidramon. Agora só precisa de sabedoria. 45 vitórias. PM. Vai demorar um pouquinho. Estou com... Estou no caminho para conseguir o Fenixmon aqui. Só não posso perder peso com personagens. Senão já era. Putz, eu poderia ter comido no... No Meramon. Eu dei mole. Droga. Vamos no Distrito Agrícola. Opa, me dá um banheirinho. Beleza. Vamos no Distrito Agrícola. É... Pegar o necessário. Mas antes... Deixa eu vir aqui. Já construiu o Vimon. Já aprimorou o que tinha que aprimorar. Ah não, falta 40... Minutos? É, falta 40 minutos. Daqui a pouco ele vai... Aprimorar o necessário. Vamos vir aqui pegar comida. Uai, peraí. Dias restantes? Não. Não, não quero arar campo não. Eu quero pegar minha comida. Ô, desgraçado. Eu quero pegar minha comida. Já tá plantando. Tá, depois eu volto aqui, mano. Droga. Vambora. Eu achei que ela fosse me dar carne, mas ela não me deu carne nenhuma. É o seguinte. Vamos olhar o DigiMeio rapidão. Tem que ir pra oeste do deserto de servidores. Pra uma tal cidade sem saída, galera. Vamos até lá. Vamos até lá antes que falte luz aqui em casa. Ele tá ventando pra cacete. Ah não, peraí. Tem que ir lá dentro no Digimon pegar... Pegar item com aquele bichinho. O Coromon. Que dá item pra gente. Cadê? Obrigado, Coromon, pelos itens. Opa. O que que aconteceu? Aconteceu... Uai. Terminou alguma coisa aqui, galera. O que que aconteceu aqui? Alguma construção? Nossa, as instalações ganharam uma classe. Ah, pode crer. Passou os 40 minutos já. Vamos vir aqui? A gente precisa comprar novas coisas no NPC. Vem aqui, Vimom. Eu quero aprimorar a loja de itens. Por favor. Pronto. Daqui a 24 horas a gente volta aqui, galera. Ih, vamos vazar daqui. Vamos no deserto. Vamos lá. Deserto de servidores. Aê, tamo aqui. A gente agora tem que achar o lugar que o... O Talmon falou pra nós. O Talmon disse pra gente seguir alguma coisa que a gente ia achar o tal lugar que era pra gente... Que era pra gente checar. Eu acho que a gente vai ter que simplesmente ir lá onde fica a... A Togemon de novo. Deixa eu ver aqui. Estou indo para a cidade sem saída na parte oeste do deserto dos servidores. Deixa a cidade continuar seguindo para o oeste. As tempestades de área são sacos, mas não deixem seguir os sinais. Ok. Ah, é aqui, mano. Tem um Digimon no deserto aqui, ó. E aí, maluco? É uma menina. Tenha cuidado. E aí, maluco? Caramba. Caramba. Eita, explosão. O Makine Dramon deve estar atacando. A gente vai lutar com ele? E aí, o Digimon dele evoluiu. Yukimura. Yukimura. Ah, o nome dele é Yukimura, né? Arquimura. Caramba. Mano, eles vão tomar uma sua do Makine Dramon. Eu vou fazer alguma coisa Eu vou ter que ir com eles, mano Eles vão... Se eles forem sozinhos, eles vão se ferrar E eu vou ter que ir de qualquer jeito Espera, pra onde é que eles foram? Ah, tá, eles estão ali na frente É uma estupidez completa fazer isso que eles estão fazendo Mas a gente vai Ah, os caras querem cagar, velho Porra, é trovoada aqui onde eu moro É eles querendo cagar, puta merda Chegamos aqui Caramba, vamos salvar antes, galera Aê, estamos aqui, mano Depois de salvar aqui, vambora Deixa eu só pegar uns materia... Ah, mano, sai Esses gueremons ficam vindo pra cima Vambora Ignora os gueremons, vamos entrar Cidade sem... Eita, porra, máquina de Dramon Esse moleque vai tomar uma surra, cara Esse moleque vai tomar uma surra, cara Ah, ele acha que é só desevoluir, galera Ele acha que é só desevoluir Chegamos Caramba, não Não, não é possível, mano Má que nem Dramon Tamo fudido Nossa senhora, ele deu um ataque muito foda, cara Maluco, defende Cara Olha o ataque dele, cara Vamos usar um especialzão Vamos usar um especialzão nele Caramba, cara Ele é muito forte Cara, ele só tá batendo no meu ar O Cidramon Matou Não, não é possível Matou ele Cara, eu vou ter que curar o Cidramon Olha o dano, cara É muito forte Vai tomar especial, otário Toma, talismã da luz Derrubou no chão Vai tomar agora Maluco Morreu Morreu Será Morreu Não acredito, cara Cara, a gente derrotou o Máquina Dramon Que bicho Que bicho Deve ser forma alterada Tá com inveja Cidramon 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 Vamos lá Vamos lá, mano É claro que ela pode vir com a gente Ou ela deve decidir Deixa ela decidir Ela quer vir Vambora, então Vambora, menina maluca Menina sem memória Menina fácil de fazer besteira Caramba, olha essa cidade aqui, mano Toda destruída Cara, eu não acredito que a gente derrotou o Máquina Dramon Eu não acredito que a gente derrotou ele Mesmo que seja um desastre Eu gosto O God Summon falando besteira ali Vamos pegar isso aqui Antes da gente voltar Vamos dar uma explorada aqui, né Cara, ele destruiu tudo Ficou toda digitalizada a cidade Opa Digiferro E aí, seu Angeomon Angeomon Cidade sincera deveria ser aqui O que está acontecendo por aqui Mas parece que a população foi expulsa Espero que ninguém tenha se machucado Ah, olá Você veio de Flotia Nesse caso tem algo muito Não, não, não Tem algo que você pode me dar uma ajudinha E aí Ótimo, muito obrigado Eu possuo conhecimento médico Como pode ver E outro dia me deparei com o Digimon ferido Eu ia cuidar dele Mas ele enlouqueceu E fugiu pra algum lugar Caso veja esse Digimon Poderam verificar o estado de suas feridas O Digimon em questão é o Hackmon Perto do vulcão lógico Obrigado por ajudar Tá bom Recebemos uma nova missão do Angemon O Angemon é médico Então a gente vai poder levar ele pra Flotia Pra criar um centro médico lá, né Legal Vamos pegar tudo que tiver pra pegar aqui Antes da gente ir embora, galera Caramba, a gente derrotou o Máquina e Dramon Não tô acreditando, mano Foi uma batalha maneira A cada ataque dele eu peidava Eu achava que eu ia morrer Simbora Deixa eu ver o Digimon rapidão Um ferido De volta à cidade Vambora, mano Você voltou, Takuto Vocês derrotaram outro Máquina e Dramon Impressionante, Domadores Mas não salvamos a vila Se tivéssemos feito um trabalho melhor Vocês não são responsáveis por isso Salvaram Luch e Shoutmon Isso já é algo impressionante Ele em Shoutmon virou um Máquina e Dramon, né Eu não estaria aqui se não fosse por vocês Você se lembra do que aconteceu Quando se transformou em Máquina e Dramon? Tinha um humano com um gorro tricotado Depois parece que alguma coisa Tava mudando dentro de mim Esse humano com um gorro tricotado É o que a menina viu Não me lembro de mais nada Desculpa, sou patético Tadinho Um humano com um gorro Então tinha outra pessoa além de nós Isso mesmo, Luch disse que viu uma pessoa com um gorro tricotado também Ele disse algo sobre Mámeo O homem tinha uma coisa de Mámeo no chapéu Tipo um emblema Um homem chamado Mámeo Claro, a pessoa contra disso é o Mámeo Não há informação suficiente para continuarmos Mas parece suspeito Então tem um quinto humano Os jijivais que vocês três carregam Eram prêmios para os quatro primeiros lugares Em um torneio de monstros digitais De quando éramos crianças Ah, tem uma outra pessoa também Shoma de Suzuki E, quando ele tinha uma coisa de Mámeo A pessoa tinha uma coisa de mim Mas, entãoしました Suplica 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 Acho que... Isso é um negócio para ser um alívio. Eles não sedamam em um lugar. Jovem o B. O que é isso? A maneira de sermos... Dado o? Se o que o B. O B. O que a gente vai virar? O que você vai virar? O que você vai virar? O que você vai virar? Isso é... O seu lado é... Mas o seu nome é um... Ah... Então... 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 Você não vai ter que ir embora, para que não tenha sido o lugar do mundo do que não, como todos os morreram para o mundo. Por isso... A propósito do seu pensamento... Um... Para que todos os morreram em paz e seguro... Oh, louco, tudo covarde. Vai ser o Takuto. Pode deixar. Beleza. Então, é com a gente agora, né? Deixa eu ver o DigiMeio. Convide mais Digimons. Ok. Continue buscando moradores até ter algum novo desenvolvimento. Beleza, galera. É isso. O Digimon que a gente salvou aqui, ó. Ei, eu também vou viver aqui. É bem legal. Todos são muito prestativos. Não me trate como uma criança. Você acha que sou inofensivo? Prepare-se para sofrer. Vamos ser... Tá bom. Bipolar, né? E bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. E é isso. Próximo vídeo a gente vai estar... É... Fazendo as outras coisas que tem para fazer no jogo. Eu provavelmente vou grindar. É... Um pouquinho. Aquela batalha com o... O Max de Nedramon mostrou que a gente está forte, mas que a gente não pode tomar os ataques poderosos. A gente tem que ter mais dano para enfrentar ele. Ele deu uma habilidade para a gente. Vamos dar uma olhada aqui em habilidade de ataque. Parece que é... Bola de energia. Não tem como usar porque não é mecânico. Bom, eu preciso pegar habilidade de veneno e alguma outra de fogo. E é isso, galera. Deixa eu ver se eu posso usar essa habilidade com alguém. Não posso. Bom, obrigado por terem assistido. Esse foi Digimon World Next Order. A gente está avançando na história. Como eu previ, a gente apanha, mas a gente consegue matar os bichos. Eu só vou ter que grindar mais um pouco. Obrigado aí, galera. Tchau.